Olá pessoal, eu sou o Irmiu, vou editar outra redação para vocês. Olha, não se esqueçam de apertar no sininho, compartilha, comente, ajude a gente a desenvolver esse canal. Eu vou editar mais uma redação para vocês, vocês vão copiá-la, por favor, e dessa maneira vocês vão construir suas linhas neurais para sim vocês se inspirarem a escrever suas próprias redações, tá joia? Tamo juntos! Ou, emas temase, como diriam os gregos. Hoje é o tema 15, a preservação das florestas brasileiras. Introdução. No livro Mayombe, o autor Pepetela descreve a relação de alguns guerrilheiros angolanos com a natureza, os quais, vivendo dela e a respeitando, fundem-se a floresta como se eles fossem um só. Essa metáfora demonstra o quanto o convívio harmônico com a natureza contribui para a proteção dos indivíduos, uma vez que, na trama, o Mayombe ajudava os soldados em combate contra os portugueses. Contudo, no Brasil odierno, essa realidade é refutada, já que questões econômicas e sociais impulsionam a degradação das florestas nativas, o que representa um empecilho à coexistência pacífica entre o homem e a natureza. Desenvolvimento 1. Em primeiro plano, cabe salientar as bases da economia do país como contribuinte para a problemática. Tal fato decorre da expansão, durante a ditadura militar, da fronteira agrícola para a Amazônia, o que levou à destruição desse bioma até os dias atuais. Isso ocorre porque o Brasil foi submetido a uma colonização de exploração, a qual estimulou o desenvolvimento de uma economia agrícola. Com isso, na sociedade contemporânea, esse modelo agroexportador, que hipervaloriza o lucro, se perpetua, de modo a estimular cada vez mais a expansão do agronegócio em direção à região amazônica. Dessa forma, a massa equatorial continental perde sua característica com a degradação da natureza, causando alterações climáticas em todo o país. Uma vez que, por ser uma floresta tropical, a Amazônia determina, a partir da evapotranspiração, à umidade desse rio voador, o qual mantém o equilíbrio ambiental. Desenvolvimento 2 Além disso, pode-se destacar que a passividade da população agrava a questão. Segundo o sociólogo Robert Merton, a profecia autorealizável é o conceito que determina que uma previsão, assumida como verdade, torna-se uma crença, que influencia as pessoas de modo a provocar sua própria concretização. Nesse contexto, a apatia do povo durante o primeiro e segundo reinados, frente às decisões do governo, provocada pela exclusão da população da esfera política elitista, estimulou a criação de uma ideia que defende o brasileiro como passivo em relação às questões nacionais. Desse modo, os cidadãos assumem esse prognóstico como verdadeiro, passa a se comportar de maneira alheia à defesa dos bens naturais. Com isso, a permissão, a partir da indiferença, da degradação ambiental, respeitando a terceira lei de Newton, que defende que toda ação tem uma reação, a qual estimula uma resposta da natureza nas mesmas proporções de sua destruição, o que leva ao aquecimento global, uma vez que as florestas são responsáveis por diminuir a grande quantidade de gás carbônico emitida. Conclusão Torna-se evidente, portanto, os empecilhos à preservação das florestas nativas. Cabe ao governo federal, a partir de investimentos em programas que utilizam radares para mapear as áreas de preservação da Amazônia e contratar guardas florestais para a promoção de maior vigilância sobre as fronteiras entre a Amazônia e o agronegócio, fiscalizar e coibir os desmatamentos ilegais para que esse bioma seja conservado e o equilíbrio climático mantido. Ainda, o Ministério do Meio Ambiente, por meio da criação de sites e plataformas na internet que alertem a população sobre as intervenções na natureza, estimular a proatividade dos brasileiros frente às decisões que acometem a natureza de modo a pressionar o governo para que esse cesse o desmatamento das florestas nativas garantindo, assim, a convivência harmônica entre o homem e a natureza como retratada em Maiombe. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Não esqueça de clicar, compartilhar e curtir. Tamo juntos e a Master Maze. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.